Infiltração, rachaduras, corrosões. Os problemas estruturais do edifício garagem, o garajão no centro, são notórios e antigos também. Mas recentemente pareceu mais grave, com a abertura de uma grande brecha no espaço que separa a placa de concreto na cobertura, provocando uma sensação de que o prédio antigo estaria abalando a ponto de desabar. O certo é demolir. Mesmo tendo técnica da engenharia e do CREA, mas de qualquer maneira, pela chuva, pelo sol que pega, e não tendo assistência técnica, vai desabar. Qualquer lugar. Em uma avaliação prévia, o presidente do Instituto de Avaliações e Perícias na Engenharia do Amazonas, entidade ligada ao CREA, confirma uma abertura significativa de cerca de 10 centímetros. Mas explica que isso ocorre na junta de dilatação, previsto e calculado nas edificações. Sem manutenção, a brecha tende a crescer mais. A questão de desabamento são outras tratativas, são outras manifestações patológicas, que podem indicar um problema relativo a desabamento, que não é o caso. Avaliado em 6 milhões e meio de reais, o imóvel de 14 andares e 400 vagas de estacionamento, construído no fim da década de 80, em uma área total de 13 mil metros quadrados, era administrado pela Manaus Previdência, que optou pela desativação depois que um relatório técnico apontou corrosão. A reforma acabou ficando inviável pelo valor, e por isso, dois anos depois, a Prefeitura conseguiu a aprovação da Câmara de Vereadores para vender. Mas até hoje, nenhum negócio foi feito. Talvez também pelo valor exorbitante para reformá-lo. Para deixar o edifício seguro, a obra não custaria menos de 5 milhões de reais. A pessoa que comprar, a empresa que comprar esse prédio, ele tem um investimento a fazer na questão de manutenção, de reabilitação da estrutura de concreto, primeiramente, e depois de readequações para que ele volte a funcionar como um edifício garagem, que possa atender a contento os usuários. Sem reparo, a preocupação aumenta a cada ano. Colado ao edifício, quem trabalha ao lado é afetado no dia a dia. Tem o lixo que o pessoal sobe lá e joga o lixo para cá, para cima, aí tem filtação para cá, para o prédio. Aí toda vez a gente tem que estar subindo para estar tirando o lixo que fica lá. Se estivesse funcionando, o edifício ajudaria a aliviar o problema da falta de estacionamento no centro, que acaba prejudicando o movimento do comércio. O garajão, né, já faz uns anos que está parado, né, está interditado. Não sei se é problema na estrutura, não sei, mas isso afeta muita gente na questão de... Como tem muitas vagas aí, né, então seria uma facilidade para o povo chegar, vir estacionar com facilidade, tem mais vagas. Sem oferta de vagas, muita gente acaba fazendo fila dupla e complicando o tráfego. O centro é o local onde muitas pessoas fazem seus afazeres, compram, vendem, trabalham e justamente precisam colocar o seu carro estacionado num local onde eles possam ter uma tranquilidade em saber que o carro deles está guardado, entendeu? Hoje é uma disputa danada, né? Isso, com certeza. Fica muito difícil encontrar uma vaga aqui no centro hoje em dia. Tchau, tchau.